Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Movimenta e para falar sobre isso nós estamos aqui com o promotor de justiça Yuri Mello, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e do Urbanismo. Olá, doutor Yuri, bem-vindo. Doutor Yuri, hoje se discute muito essa questão do meio ambiente urbano, não é? O Ministério Público tem focado nesse lado do meio ambiente, na questão ambiental, urbana? Sim, reparem, nós no Ministério Público da Bahia temos uma tradição muito grande de trabalhar no meio ambiente natural, temos promotoria regional de meio ambiente e quase todos os nossos projetos são para cuidar de mata, vegetação, mas você não pode esquecer o meio ambiente urbano, né? A população majoritariamente mora em grandes cidades ou pequenas cidades médias e os problemas do meio ambiente urbano são enormes, né? Vai desde a poluição dos carros, dos automóveis e há questões mais básicas como é a mobilidade urbana, né? Então você morar numa grande cidade que você não tem mobilidade, você fica restrito e até seus demais direitos constitucionais, o direito à saúde público, direito à educação e os outros direitos humanos ficam atingidos porque você não consegue se deslocar. Então esse projeto é um projeto que traz um pouco a visão do Ministério Público que para também a área de meio ambiente urbano, para o urbanismo, que hoje nós já temos muito fortemente na capital, mas não temos nas demais cidades da Bahia. O senhor falou aí sobre a mobilidade urbana, exatamente o foco do projeto Movimenta. Quais são as estratégias que o projeto usa para fomentar a criação desses planos de mobilidade urbana nos municípios? É isso. A lei prevê um prazo para os municípios construir seus planos municipais de mobilidade urbana. Então os municípios com mais de 250 mil habitantes, o prazo já venceu. O prazo foi em 12 de abril deste ano, em 2022. E eles já têm? Não, a maioria não tem. Alguns têm, outros não. Mas nós temos poucos municípios, 250 mil habitantes na Bahia, praticamente em Salvador, Vitória da Conquista e Feira de Santana. E o prazo dos demais municípios, a grande maioria dos municípios bananos é até justamente 12 de abril de 2023. Então a ideia é que o Ministério Público possa dialogar com os municípios, inicialmente dialogando para que esses planos sejam construídos, porque no plano de mobilidade você tem que ver todo tipo de mobilidade, a mobilidade ativa, a mobilidade a pé, a mobilidade por bicicleta e até o transporte coletivo de um modo, vamos dizer, ônibus nas grandes cidades. E esse hoje é um direito constitucional, o direito existe hoje, a Constituição prevê o direito ao transporte público, o direito à mobilidade como uma garantia de terceira, de terceira ou quarta geração de direitos humanos. Então esse é um direito que foi posteriormente inserido na Constituição, mas é um direito fundamental a toda pessoa, todo cidadão brasileiro. O senhor falou aí dessas cidades maiores, cidades com mais de 250 mil, mas as cidades com mais de 100 mil habitantes são cidades grandes também. Existe um foco do MP em primeiro trabalhar com essas cidades, não é? Sim, é claro que você não pode de hora para outra mudar toda a realidade, não é? E os municípios menores têm mais dificuldade de construir planos de mobilidade. E é claro que os centros urbanos maiores têm mais problemas. Então o projeto do Ministério Público foca inicialmente nas cidades com mais de 100 mil habitantes para que no futuro, se for possível, a gente possa levar esse problema às cidades menores de uma forma diferenciada. Nas cidades menores agora vai ser necessário um diálogo com maior apoio, porque municípios de 20, 30 mil habitantes, 40 mil habitantes nem sempre têm capacidade técnica para construir esses planos. Então vamos ter que procurar alternativas de apoio, universidades, enfim, outras entidades que trabalhem com a questão. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que funcionam essas parcerias? Como é que funciona também essa questão que o senhor já falou aí, que é uma coisa dialogada? Ou seja, primeiro se tenta pela via extrajudicial. Como é que funciona o processo em si? Nós tentamos sempre, é uma tradição do Ministério Público, da área de direitos difusos, tentar fazer um termo de justamento de contuta, tentar fazer um acordo, porque sempre a solução negociada é melhor. Porque quando uma parte da negociação ou do problema aceita resolver o problema, fica muito mais fácil para todo mundo, você não precisa engraçar com o procedimento, você não precisa trazer ao judiciário a relação e você pode até eventuais correções, eventuais problemas. Por exemplo, se nós tivéssemos feito algum termo de ajustamento nos últimos dois anos, teria o problema da Covid, então você poderia reajustar. A busca negociada é sempre a primeira busca. Se isso não ocorrer, claro que aí os promotores podem entrar com as organizações civis públicas contra os entes que são obrigados, no caso dos municípios, para fazer os planos. Isso ocorre não só na área de mobilidade, mas em toda a atuação do Ministério Público. Doutor Yuri, um outro ponto importante, quando a gente fala da estrutura urbana, são as escolas públicas, as escolas municipais. Isso também está contemplado pelo movimento. Como? Bom, nós escolhemos duas metas. A primeira foi o plano, então a segunda foram as escolas públicas. E nessa segunda parte, não só o centro de apoio de meio ambiente, mas também o de educação e o de direitos humanos. Então, são três centros de apoio do Ministério Público que participam no projeto. A ideia é verificar se a escola atende a acessibilidade, a microacessibilidade no interior da escola e também no entorno. Então, na escola você vai ver se as normas técnicas que são atendidas para pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade natural. Rampas. Exatamente. Rampas, escadaria, como é que está, a localização de banheiros, enfim, uma série de requisitos que os arquitetos determinam, analisam. E também fora da escola. Ou seja, se o passeio é adequado para a mobilidade, por exemplo, para um cadeirante que vai se deslocar por ali. Se a escola está localizada em uma avenida movimentada, por exemplo, qual é o cuidado que você tem para os alunos chegarem à escola? Se você tem ali um semáforo adequado para que os alunos possam acessar? Ou uma passarela? Se você tem local que os ônibus escolares em casa, por exemplo, de ônibus que venham de zona urbana, que eles possam parar adequadamente, zona rural, eles possam parar adequadamente na escola, porque principalmente cidades interiores têm esse deslocamento dos ônibus que trazem alunos da escola rural. Também vai ser analisada a questão do transporte público, do transporte municipal, se os carros estão adequados, se obedece a legislação. Enfim, a ideia é que a escola é o centro de mudança cultural, onde você transforma as pessoas para uma educação mais cidadã, para um mundo melhor. Então, se você, os alunos crescem em um local em que eles percebem que aquela escola, aquele local, aquele prédio, ela tem uma acessibilidade adequada, eles automaticamente interiorizam esse conceito de que a acessibilidade tem que ser garantida. E aí, quando eles estiverem no futuro em idade mais avançada, que estiverem exercendo seus cargos e puderem reivindicar seus direitos, eles vão fazer isso também em relação a outros equipamentos urbanos. Então, por isso que a ideia inicial é pensar em garantir essa acessibilidade nas escolas. Quer dizer, além de garantir a acessibilidade, tem esse aspecto também cultural, de criar uma cultura de meio ambiente urbano, de mobilidade mesmo no próprio estudante. Exato. Como você está falando, se existe uma rampa, então existe um instituto de incêndio, vamos dizer assim, nas questões de proteção. Quando eu fui a um lugar que não houver isso, eu já saberei que aquilo é necessário, que aquele outro local não está garantindo o que deveria ser. Então, a gente precisa aprender também que, como as coisas são todos nós, mas é claro que quando a geração vai chegando e aprendendo isso, ela interioriza isso de um modo muito mais forte do que a gente que aprende, vamos dizer, em uma idade mais avançada. Então, a ideia é basicamente essa, que você traga esses conceitos iniciais de que a mobilidade está não só no transporte, nos grandes vias, nos metrôs, enfim, nos ônibus urbanos, na ciclovia, mas também existe aquela acessibilidade que é tão importante que são ligados a equipamentos públicos. Porque não adianta nada você se deslocar para uma escola no bom transporte coletivo, você chega na escola e em outro local você não tem como acessar, porque ao invés de ter uma rampa, tem uma escada, você não pode entrar no local. Então, a ideia é casar esses dois entendimentos, do plano como uma espécie macro e iniciar a escola pública com essa mobilidade, essa acessibilidade mais fina, vamos dizer assim, mas é afinada. Ok, doutor Yuri, pelas considerações finais do senhor, antes da gente encerrar, alguma observação? Não, eu tomara que o projeto seja bem aceito pelos promotores de justiça, que a gente possa realmente fazer um trabalho bem feito. Espero que os municípios também percebam a importância de fazer os planos municipais, que o transporte público, a mobilidade, não só a passiva mais ativa de carro, de a pé, de bicicleta seja garantido, porque todos nós vivemos no ambiente urbano, então se as cidades não são sustentáveis, se elas não são adequadas para que a gente possa se locomover, a qualidade de vida ambiental, qualidade de vida urbana fica completamente atingida. E a gente precisa pensar um pouco fortemente nessas questões para além de obras e de outros serviços que existem na cidade. Ok, doutor Yuri, obrigado. Esse foi o MP Conecta de hoje, conversamos com o promotor Yuri Melo sobre o projeto Movimenta, que trata aí da mobilidade urbana. E você, eu convido para participar das nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no Spotify, no YouTube e acompanhe os nossos próximos programas. Um abraço.